Quando os humanos cruzam o caminho de grandes animais africanos é isso que acontece. Nesse vídeo, você vai ver os piores ataques de animais destruindo carros em momentos de fúria. Rinocerontes são animais poderosos, e quando se deparam com carros, eles logo os confundem com inimigos, pois eles não possuem uma visão muito boa, e provavelmente, vão partir para o ataque sem medo. Seu chifre pode facilmente perfurar a lataria de um carro, e até mesmo atingir as pessoas lá dentro. Pesando até 3.600 quilos, um rinoceronte adulto pode facilmente capotar um carro ao atingi-lo na lateral, assim como nesse caso. Os elefantes também são animais que não gostam muito de carros. Esses elefantes ficaram irritados ao notar a presença de um carro, e o macho alfa logo deu o seu recado. Partiu para cima e levantou o carro como se não fosse nada. Essa família teve a falta de sorte de ficar frente a frente de um touro descontrolado. Ele perfurou o carro várias vezes com seus chifres. Atingiu até o tanque de combustível do carro. Mas e se você se deparasse com um touro furioso? O que você faria? Comente aqui para que os amigos do canal possam saber a sua opinião. Hipopótamos também podem ser bastante agressivos quando estão frente a frente a um carro. Fêmeas solitárias não gostam muito de serem incomodadas. Como nesse caso. Essa fêmea destruiu uma caminhonete com apenas uma cabeçada. O prejuízo desse motorista foi grande, não é mesmo? Esse elefante de quase 6 mil quilos destruiu um carro na Índia. Ele tem tanta força que poderia facilmente capotar até mesmo um ônibus. Esse carro não é nada para esse elefante. Leões estavam atacando o hipopótamo. Mas o hipopótamo decidiu partir para cima de um carro. Foi uma bela confusão, não é mesmo?